Comissão A, Parlamento Nacional, prepara esboço, leiba, direito, petição. Comissão A, Parlamento Nacional, prepara esboço, leiba, direito, petição. Direito de petição. Realmente, na Constituição da República, artigo 48, assegura que o cidadão todo exerce o direito de petição. Não temos, e o regimento do Parlamento Nacional foi espaço, e durante o Parlamento simulou a petição em Siria, queixas, reclamações, mas depois, a lei orienta o andamento externeal noção, e para a lei definir o dia, bem-heira, mas... Boa truma, estamos mais considerando da petição, ou reclamação, ou queixas, que a gente precisa definir, regularizar e releir o dia. Não é que, deputados de comissão A, há iniciativa, e tal projeto, e tal, vamos lá, para cumprir o artigo 48 da Constituição da República, definir o dia, regularizar o dia, o cidadão todo exerce o direito de petição. Vice-ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Hugo da Costa, aprecia a iniciativa de comissão A, relaciona com a criação das bolsas de lei referência, e, durante o dia, a especificação com a legalidade referência. E a minha posição, a minha atua na comissão e na audiência, cada governo, o meu Ministério, o Presidência e o Conselho do Ministro, aprecia as iniciativas, também, espaço e dar direito para a petição cidadã, o governo, o governo, o governo, o governo, aprecia a iniciativa, Sr. Deputado Sernian, proponentes da lei da Nenian e hoje atuam na posição do governo da Nenian, que o governo foi apreciação da iniciativa da Nenian, e no dia da Tateu, que é o país do Estado de Direito Democrático, com o artigo 48 de fim de maculado da Tateu, direito de petição da União, durante o deputado Tinan, São Lourenço, Nenian, Guilherme, e agora o Executivo, a unha experiência irá mais, além da apreciação da iniciativa da Nenian, com a nossa experiência, cada espaço irá durante o bagulho, mas que ela se deu aquela regulamentação sobre a petição da União, que é o CIC, sem a belha atua a petição do artigo 48 da Constituição da Nenian, e o cidadão timorensa toma. Vai ser a situação no governo que se enfrenta, que vai pessoal, mas vai coletivo, em grupo. E a Constituição da República Timor-Leste, e o artigo rato-nurre-senual, com a bar direito de petição, cidadão roto-roto, e a direito a atua a petição, queixa a reclamação individual, que a coletiva, e a órgão soberania siria, que qualquer autoridade, que siria a defesa no direito. Rohimadir, Jaime dos Santos, Giamen. E aí E aí E aí